Fala galera, beleza? Então galera, hoje estamos aqui pra trazer vocês mais um vídeo do Calvário de Auxílio de Slime É o que você entendeu? E galera, é o seguinte, mano, eu quero todo mundo comentando o ponto de forma Eu vou trazer um vídeo um pouco diferente hoje, então eu espero que todo mundo goste E é isso, mano, e bora pras nossas partidinhas, né? Beleza, galera, estamos aqui na partida já, mano Vamos ver o que a gente vai fazer nesse vídeo Eu espero que seja uma coisa bem legal, mano Uma coisa bem topzinha do molequito Nós vamos ver aqui nós desde aqui Bom, vamos nesse mapa aqui do navio que é bem top Já fazem nossa pontinha sem shift, né? Não tem shift, né? Se eu falei errado Ó, 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 ó Não serviria um bobão da flash nessa partida Já foi bom, né? Que bobão da flash é coisa que eu mais odeio, cara É aqueles caras lá que ficam pirando pra ele tacar a flash Ó, tá achando o quê? Já quer morrer? Ó, 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 ó Tá mentira Já foi, né? Ó o VIP, ó o VIP, ó o VIP, ó Ih, que é print O cara veio lá do Office pra tirar print comigo Olha, olha, olha Não dá, não dá, não dá Tira print aí, mano, que eu quero te matar Um salve pra você, Lua Já morre aí É isso aí, né? Poder forma, né, galera? Não tem como Bom, já estamos com uma armadura full P4, né? Opa, nossa, o moleque aqui na sua frente, mano Eita, pensei que ele queria print, mano Nossa, já vai, já vai, né? Poder forma também pra você, né, amigo? Que aqui não tem vez, não Beleza, vamos pro meio pra gente matar alguém Acho que dá pra fazer alguma coisa bem legal Bom, vamos fazer essa pontinha mais calma aqui, né? Né, 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 né? Ok, estamos aqui no meio Tá com a nossa poção de espírito Tem um menino ali Acho que dá pra gente matar ele direto se a gente for Será que dá? Hum, não sei, vamos meter ele na mão Acho que dá pra matar ele na mão, né? Dá? Vamos meter ele na mão, vai Vem neném, vem, 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 vem Ih, ah, ele correu Mas será que ainda dá? Vamos tentar, vamos tentar Nossa, nossa, nossa Eu vou rir de só jug burbs, mano Jug burbs, stab, mano Beleza O que mais tem alguém por aqui? Não 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 É, difícil achar alguém, né? Né, né, né Né, né, né Opa, 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 opa Enemigo avistado Ah Já Ele quer print, né? Ele quer print, né? Não resiste Tá caindo debilho ali porque eu tô com medo de cair, né? Mas, né, 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 né Tamo indo bem por enquanto Time, ó Não trai, por favor Essa partida tá tão boa Não trai Não vai trair Não vai trair Não vai trair Então, sabe pra você, mano Reboot, Selic Sabe pra você, Reboot, hein, mano Minha capinha do Poder Farm é muito top 7, 7, 7, prrr Beleza, galera Mano, desgrave de comentar Poder Farm Nossa, mano Vamos matar esse cara agora, vai Ou ele quer O que que ele quer? Oi Tudo bom? Sim, tô rec Salve, salve, mano É nóis Tá bom, bora PVP Ah Gol, beleza, bora, vai Eu vou tirar um pouco dessa armadura que tá meio OP Senão vai ficar meio chato pra ele Vai, vamos Vamos ver se ele dá vitória pra ele também Vai, bora PVP Vamos lá Vamos tentar evitar ele Tentar fazer uma coisa mais de frente É, ele conseguiu combar GG, cara Vitória do Espírito pra gente é uma vitória também Mas agora pra próxima partida Bora tentar a gente realmente ganhar, né Porque né, 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 né Perder toda partida não é uma coisa que a gente vai aceitar, né Mas um salve pra você, mano, beleza? E bora ver a partida é nóis E oba Oi, 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 oi Alô, alô, som, som 1, 2, 3, 3, 3, brincadeira Tamo aqui na partida, galera E é o seguinte Eu quero ver se a gente consegue ganhar dessa vez Que a gente não ganhou até, mano Mas vamos lá que vai dar tudo certo, mano Eu confio no Porque se não, não Não ou menos seria a pão uniforme É, mano, não ou menos a pão uniforme, né Mas vamos lá, mano Vou dar uma pontinha aqui Já a nossa ninja brilhigitada Pra fazer Nossa que parkour Que parkour fenômenal Fenômenal Ronaldo fenômenal Brincadeira Vamos ver, colocar nessa madura Eu não devia nem um babão da flecha essa partida também, mano Quando tiver um babão da flecha Cês vão entender Porque eu odeio o babão da flecha Mas a gente não tá tendo nem o por enquanto Ou tá tendo uma coisa fácil de jogar pra Bom, cadê os paudos daqui? É ali, não, não, olha Tem um baú aqui embaixo também, mas vamos pegar ele depois Vou pegar esse baú que é mais fácil de todo mundo pegar Depois bora pro outro e bora pro PVP daí, ok? Ok, estamos já com uma armadura bem legal Já dá pra fazer umas coisas boas aqui, né? Tô levando um hit, mas eu vou ignorar por enquanto Agora, não, não, não Vocês viram isso, vocês viram isso? A pessoa me combou, mano Ele bateu pelas costas e depois pediu o print Meu Deus Eu vi com o brau, pega me batida Tá bom, ele cai dentro da base Para de me bater Tá bom, vou ser quem vai ser assim, então vai, vai morrer Já pode ir rezando Já pode ir falando assim, nossa, por que eu fui focar o LG? Nossa, pão de forma, porque aqui você vai morrer Morreu? GG, 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 GG Me focou e morreu, não, não, não Todo mundo não comenta pão de forma no vídeo Eu já falei 10 e 1 vezes pra comentar pão de forma Dá um like no vídeo, todo mundo, galera Deixa eu até mandar uma risadinha ali pro menino que ele falou imortal, galera Ele falou que isso é imortal Mas ok, vamos ver o que tem mais pra gente fazer aqui nessa partida Será que tem mais pra gente matar? Sempre tem, né, mano? Tem bastante player vivo A maioria tem que ligar com um L, né, percebendo isso? Ninguém ali, ninguém ali Ó, a gente tem esse sliminho O sliminho da alegria Bora que você vai matar alguém com esse nome da alegria? Acho que isso é uma boa, né? Porque esse sliminho da alegria é top, né, mano? Bom, é... Cadê? Eu quero... Ó, ó, eu quero ir Pera aí, uma bizitinha aqui, ó What? Tá bom, vamos ver ele é dele Vamos ver se a gente faz... Ué Deu pra ele na lava Vamos, deu pra ele na lava Vai... Ó, ele é Diniz Game É o fake do Diniz Ó, vamos já atrapalhar ele aqui Beleza, ele não fez nada Ahn... Ô, ô, ô Para, para Volta, volta aí, volta aí Vou desatrapalhar ele na lava, galera Eu acho que pode dar certo Se eu não, na minha opinião Pode dar muito certo E só precisa que ele continue... Nossa, mas ele é muito noob, cara Ele é muito noob mesmo Olha isso Será que ele jogou Minecraft na vida alguma vez? Acho que já Ah, porque ele tá com o nick de youtuber de Minecraft, né Então, tipo, ele é fã do YouTube Então já deve ter visto Mas ele é muito ruim Sério, mano De verdade Tipo, parece que, tipo Ele tem quatro anos Não sei Bom, vamos ultrapalhar ele aqui Quebrar os blocos embaixo dele Que eu quero que ele morra na lava Será que a gente consegue? Ah, alcançou? É Eu quero morrer Ele tá tentando Dejar uma flecha em mim, mano Ah, tadinho, galera GG, mano Ele tá tentando, mano Ele tá tentando Eu até tiro uma frente Na moral, na moral Opa O que que ele quer? Ele quer print Oh, Henry Oh, meu cidadão nobre Vamos tirar sua print E depois já Vamos Slimenho da alegria É slimenho da alegria Ou é slimenho feliz? Slimenho da alegria Slimenho da alegria Slime feliz, não Slime alegre Slimenho da alegria Beleza Eu salvei pra você, mano Muito obrigado pela print, cara Bom Tchau Será que ele vai morrer? Vou ter que ir do outro? Ah, vou ter que ir do outro Isso aí, mano Muito GG, mano Será que tem... O quê? O quê? O quê? Morre, 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 morre Gigi! Nossa, que lembração que foi essa, mano Que lindo, que lindo Para aí, não vou imitar o... O vingado aqui, não Bom, vamos procurar o último player da partida É o último, é o último Falta dois persistentes Vamos procurar o último Matar ele e ganhar a partida Vamos fazer um Gigi muito louco Mas cadê ele? É... Ah, tá bom, beleza Achei a bufla aqui Vamos dar uma procuradinha nele Ele tá naquela ilha ali É, beleza Ele tá naquela ilha A gente tem drapeu, tem maçã Tem armadura, tem tudo Ué, ele tava ausente e começou agora? Vamos usar o slime da alegria nele? Vamos? Acho que dá, né? Jotazinho, Jotazinho O quê que ele quer? Ele pula, vou pular também Ele olhou pro céu O quê que ele tá fazendo? What? Jotazinho Ô, Jotazinho Ô, ô, eu tô aqui, ô Vamos pvp Jotazinho O quê que ele quer, mano? Será que eu mato ele? O quê que eu faço? Ele vai pular Pulei Gol Ah, ele tava tirando o print, mano Ah, GG então, né, mano Já matamos ele aqui, mano Partida ganhada com GG, galera Bora pra gente pra partida, mano Beleza, galera Tamo aqui na partida Nascemos aqui embaixo Aqui, já vamos Já vamos assim, vai Vamos pegar o nosso bom bem rápido Enquanto eu tô pegando esse baú Eu queria lembrar todo mundo, mano Que se você tá vendo o vídeo até agora Abre o cardzinho e vota, mano Que tá tendo uma boa atenção Pra saber se vocês gostaram Da assistida de vídeo, ok? É isso, agora Vamos lá pro minifiche Ó, o bobão da flecha Bobão da flecha Ó, o bobão Nossa Eu vou matar muito o bobão da flecha, mano Nossa Ele não me acertou Tu me respeita, bobão da flecha Ó, pão de forma já em você, mano Beleza Vamos lá pro próximo inimigo Que ele tá no minifiche Não, ele tá nele, é dele, mano Ah, é o inscrito? O que que ele quer? Ah, não sei Eu só sei que eu vou largar ele Porque eu não tô afim de esperar Então vamos sair mais direto Vamos logo lá pra ver o que dá, mano Ih, galera Estranhei o pescoço quando pegava o baú Tamo com umas armaduras bem legais Eu acho que dá pra gente fazer alguma coisa Top já Então vamos ver se a gente vai achar alguém Pra tirar PVP Receber mensagem no celular Mas vamos ignorar Pega o baú aqui Tem um cara me matando, mano Cara, você tá no meio Pega os itens do meio Depois você tenta me matar Mas não, não, não Vamos PVP, não Vamos ser combado pelo LG Cara, quer ser combado? Vai fazer o quê? Deixar ele então Que ele gosta, né Bom, agora nós vamos Vamos pegar esse bolo Depois a gente vai pro último cara Porque acho que pode ter Nossa Tinha coisa boa aqui Massa dourada É algo que eu tava Você não fez isso Não, não Corre muito, cara Nossa, corre muito Corre muito Na moral Quer uma dica boa? Corre, corre O único dica que eu posso te dar é corre Não, não correu Não correu Você teleportou, falei pra correr Nossa, vamos bater ele, galera Você quer petinho? O cara me foca pra petinho Mas tá bom Vamos dar pet, vai Porque hoje nós tá fofo Hoje, né, galera Então, mano Arthur, salve pra você aí, mano Obrigado por ser inscrito no canal Mas Obrigado por morrer É nóis Bom, será que ele tá ganhando Eu acho que não, né Vamos pro meio já Pra acabar essa partida logo Porque senão vai demorar muito Porque eu quero fazer PVP, mano Eu quero fazer PVP, mano Então, sei lá Bom, tem um cara pra cá Olha, ele veio pra gente Pra ajudar Então, gente Vamos logo meter o combinho nele Vai, vamos ver quando a gente consegue Pegar sem levar nenhum Um, dois, três Morri Um, errei Um, oh, oh Um, dois, três Ó, três hits sem levar nenhum Cadê? Será que vai? Ah, ele se matou Ô, mãe Três hits sem levar nenhum Tá bom Vai, vai Ô, ô Ô, meu Deus, mano Eu inscrito Não No way Mentira Eu inscrito a defesa Ah, tirei uma print Ah, não, galera Que fofo, mano Uou Mano Eu inscrito a defesa Uma homenagem pra mim Mano Que fofo, mano Uou Cadê? Não, vou tirar a armadura Quero tirar uma print com isso, cara Não, não tem como Nossa, que da hora, cara Que da hora De verdade, mano Nossa Que da hora, mano Obrigado Qual que é seu nick, mano? Salve, mano Só um salve, mano Tô tirando uma print Que vai virar também Nesse aqui também Né, né, né Ô, ô, ô Ô, ô Ô, ô, ô Ô, ô, ô Ô, 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 ô Obrigado, mano Não sabe pra você, mano É nóis, mano Eu falei pra ele me matar, galera Porque eu não tenho por que Que essa partida já tá ótima, mano Essa homenagem já valeu Mais do que a vitória pra mim Então é isso, galera Mano Que partida top De verdade, mano Muito satisfeito Até isso Se vocês gostaram do vídeo Deixa o like, favorito, comentário Se inscreva no canal E é isso, gente Se vê no próximo vídeo, mano É nóis Falou E Ô Bá É nóis Fui